Olá, eu quero como senador dizer a vocês mais uma vez que é uma alegria poder representar o Estado do Maranhão em Brasília. O senador representa o Estado, não representa o governo. O Estado é uma coisa, o governo é outra. O Estado é permanente, o governo é temporário. Dentro do Estado tem o governo do Estado, prefeituras municipais, órgãos do governo federal, entidades não governamentais. Nós estamos procurando ajudar todas, governos e entidades não governamentais. Agora, a aplicação do recurso, a execução do recurso, a execução orçamentária, cabe ao poder executivo. Cabe a você, cidadão, fiscalizar, é o chamado controle social, a sociedade controlando. Cabe ao tribunal de conta e aos órgãos de controle. Nós, enquanto parlamentares, estamos aqui em Brasília, atentos para levar o máximo de recursos ao Maranhão, sobretudo, nessa época de pandemia. O governo do Estado do Maranhão, via fundo estadual de saúde, já recebeu diretamente, como dito pelo próprio governador, mais da metade dos recursos destinados pelo governo federal. Todos, até agora, por meio do Ministério da Saúde. E ainda, na primeira quinzena de maio, vai receber mais R$ 43.336.500. Esse dinheiro está garantido, conforme as portarias do próprio Fundo Nacional de Saúde, o FNS. Vale lembrar que o sistema de saúde é único e, em que, pese os municípios maranhenses, receberem outros R$ 187.491.564,49 do Fundo Nacional de Saúde, as ações são coordenadas e articuladas, ou pelo menos deveriam ser, pela própria Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, os R$ 150 milhões atribuídos de custo mensal na saúde pelo governador, independentemente da existência ou não da pandemia, também estão garantidos pelo governo federal, com a edição, pelo presidente Bolsonaro, da MP 938-2020, que garante o repasse de mesmo patamar do Fundo de Participação dos Municípios e do Estado do ano passado. Vale lembrar que a aprovação do PLP 39-2020, ocorrida nesta quarta-feira, 6 de maio, pelo Senado Federal, destina diretamente ao governo do Maranhão o total de R$ 250 milhões em recursos na saúde e mais R$ 732 milhões em recursos de livre aplicação. Desse montante, R$ 120 milhões foram adicionados ao texto original por minha iniciativa, emenda e destaque de minha autoria. A primeira parcela será acreditada ainda neste mês, além de suspensão do pagamento de R$ 318 milhões de dívidas do Estado do Maranhão, dos municípios com a União, entre crédito e suspensão de dívidas, e aí sim, o Estado e os municípios, um alívio orçamentário de mais de R$ 1 bilhão. Eu falei bi, B de burro. O que se espera do governador é a boa aplicação desses recursos, para salvar vidas, e não a negação de recursos oriundos do governo federal. Seria má fé negar a importância e o papel do Congresso e do governo federal em efetivamente garantir recursos. Ao governador do Maranhão cabe o dever constitucional de governar, ou seja, executar políticas públicas eficazes no enfrentamento da pandemia do Covid-19. O resto é conversa pra boi dormir.